O disparaçado anterior e o cílico inferior. A paciente de forma lateral, ok? A mesma forma que faz os outros ajustes. Aqui, tá bom? Ela segura, faz a bandeira aqui, essa é a bandeira. Olha lá, essa é feita de maneira diferente. Colocamos aqui, isso, tá bom? E a outra mão aqui, tá? Pode ser feita sem essa bandeira. Assim ou na forma tradicional mesmo, aqui. Sem problema, tá bom? Eu fiz isso porque estava curtida para você não confundir. Tanto faz a posição da mão, tá bom? Ó, a gente traz mais ela aqui para a ponta, a gente aqui, tá bom? A perna inferior, estira mais um pouquinho, tá ok? Abre aqui, você vai entrar, colocar sua perna aqui na perna do paciente, ó. Fazendo isso aqui, tá ok? Segura aqui, tá bom? Rotaciona aqui. Você suspende um pouco a sua perna, tá? E vai fazer esse movimento. Segura aqui na região ilíaca, tá? Você faz o seguinte, rotaciona o ombro da paciente para a maca, tá? Dessa maneira. E você faz esse movimento aqui, ó. Pra cima e pro lado, ó. Isso aqui, ó. Pra cima e pro lado. Só que simultaneamente, ok? De forma simultânea, ó. Tá vendo? Simultaneamente, pra cima e para o lado, ó. Ok? Em outro ângulo agora, ó. Abre aqui a perna superior, tá bom? Coloca a sua perna. Segura a perna da paciente, ok? Você rotaciona aqui, tá? A sua mão aqui, ó. Na região ilíaca, tá bom? Ó. Então, você vai com esse movimento, ó. Você pra cima, na direção da cabeça da paciente. E rotaciona e movimenta. Rotaciona não. Movimenta para o lado do terapeuta. Para o seu lado. Aqui, ó. No sentido do terapeuta, ó. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Só que é simultaneamente. Ó. É esse o movimento. Tá bom? Aqui, ó. Tira a mão aqui. Tá bom? Ó. Você pode fazer dessa maneira. A mão aqui. A mão aqui. E a outra aqui. Tá bom? Pode ser assim. Ou da forma tradicional que você vem fazendo antes. Pode ser assim também. Tanto faz. Tá bom? Aqui, ó. A perna inferior. Um pouquinho só dobrada. Abra aqui a perna. Ó. Faz um lado e depois o outro. Ok? Aqui, ó. Segura a perna aqui, ó. Segura a perna da paciente aqui. Tá bom? Rotaciona aqui. Rotaciona. Ó. Desce aqui, ó. O ombro na direção da marca. Ok? Segura aqui. Ela já tá bem. Como ela é muito flexível. Já tá bem rotacionada. O ombro dela já está bem lá. É... Pro lado da marca. Tá bom? Ó. Aqui. Segura a perna aqui. Ó. Pra cima. E... Para o lado. Não prenda na penta. Para o seu lado. Ó. Pronto. Obrigado.